Olá personas, tudo bem com vocês? Antes de realmente começar o vídeo eu tenho um recadinho para quem acompanha o canal, então vamos lá. Eu criei o canal primeiramente com o intuito de criar vídeos diferentes, informativos ou opinativos. Eu tenho noção que vídeos de notícia é o mais genérico possível e você pode encontrar em qualquer lugar. Mas eu ainda assim amo passar informação, e notícia é um tipo de informação. Recentemente está tendo muito Catarse News no canal, mas isso é porque nos últimos tempos teve muitos eventos e informações sobre jogos que me interessam, como Persona 5 The Royal, que é um jogo a qual eu estou cobrindo as notícias. Porém, logo logo a programação retornará ao normal. Já tem vídeo de Kimetsu no Yaiba programado, já tem um podcast de Persona 5 gravado, estou com planos de uma análise para Catherine Full Body, e já tem roteiro pronto de muitos vídeos informativos, como os que fiz de Catherine, Nier e a equipe da Persona Team. Então eu espero que entendam essa maré de Catarse News. E eu peço desculpa caso alguém se decepcione ou se incomode por isso. Não, ninguém reclamou, mas eu senti que deveria essa explicação e pedido de desculpa para vocês. Então, eu espero que entendam e sinto muito. Mas enfim, acho que vocês já sabem, estamos com mais um Catarse News The Royal. E isso significa uma coisa. Novidades de Persona 5 The Royal. Com o último Morganas Report, o que também pode ser nosso último vídeo de notícias sobre o jogo. Isso porque o próximo vídeo de Persona 5 The Royal, muito provavelmente seja o unboxing e análise do jogo. Bem, eu sou o presidente desse clube, fica ligado e não sai daí, porque as notícias começam agora. Música Música Ô rapaz, olha, esse último Morganas Report, sinceramente, eu não dava nada. Mas teve tantas novidades que até estou um pouco sem ar aqui. Digo, uou, eu não esperava por tudo isso não. Então, eu fiquei bem feliz e eufórico, na verdade. Mas, vamos lá, acho que vocês também merecem ficar assim, afinal. Seguiremos pela ordem do show, dessa vez sem tópicos, tudo será surpresa. Começando com as perguntas e respostas. Um fã perguntou para Morgana sobre a nova música que toca no segundo PV do jogo. Essa musiquinha aqui. Música Inclusive, esse trailer com essa música já está disponível legendado aqui no canal. E também tem sua análise. Tudo isso estará na descrição caso queira assistir depois desse vídeo. Mas, retornando, a pergunta foi, qual é o nome da nova música? Além disso, o fã também comentou como a Lin estava incrível no vocal. E bom, isso ela sempre está, né? Agora, a resposta para o fã foi simples. O nome dessa nova música é I Believe. Composta por Shoji Meguru e cantada por Lin e Naizumi. E bom, de perguntas e respostas, foi isso? Foi bem rápido. Então, nós podemos passar para as novidades sobre novo conteúdo. Pois tivemos mais informações e revelações sobre o My Palace. Música Bem, aqui como explicar de uma maneira simples. My Palace será uma localização fora do jogo onde você terá seu mini palácio. Com total liberdade para personalizar e decorar. Além do mais, quando você estiver em seu palácio, fora se preocupar com decoração e personalização. Você também poderá escolher de seu personagem favorito para utilizar e passear no local. O probleminha é que, quando falamos de Atlus, nada é de graça. Então, para personalizar seu palácio com estatuetos e afins, você obviamente precisará de dinheiro. Mas calma aí, calma aí. Fica tranquilo, esse dinheiro será obtido dentro do jogo. No caso aqui, a moeda de troca é chamada de P Medals, ou Medalhas P. E elas poderão ser obtidas ao alcançar certos objetivos na vida cotidiana, ou até mesmo em combates. Logo, quando você completar certa tarefa, você será avisado e terá noção de quantas medalhas lhe foi dado como recompensa. Depois disso, você terá a oportunidade de gastar e personalizar o seu palácio da forma que preferir. E quando você estiver lá, conforme você for personalizando seu espaço com itens, você pode acabar tendo a visita da presença cognitiva dos seus amigos. Quando isso acontecer, você será agraciado com um diálogo especial. Além dessas inclusões, você também terá mais do que fazer em My Palace, já que você terá o modo Galeria, qual era tão requisitado e aguardado. Para que assim, nesse modo, você possa se divertir revendo arquivos, cenas animadas e até mesmo ilustrações especiais. O único possível problema aqui é que tem bastante coisa para fazer, né? Então, qual música vai tocar? Porque ficar horas e horas personalizando o palácio ou brincando no modo Galeria necessita de algo agradável para os ouvidos. Estou errado? Bom, mas aí podemos ficar tranquilos, isso não será um problema. A música tocada em My Palace ficará a cargo do jogador, você que irá decidir. Obviamente, com uma lista de músicas para escolha, você terá a oportunidade de escutar sua música favorita enquanto se diverte. Algumas dessas músicas inicialmente não poderão ser tocadas e precisarão de P-Middles para serem desbloqueadas. Mas, nada tão complicado. E não é só isso, o que está bom sempre pode melhorar. Então, para finalizar o My Palace com chave de ouro, você terá a oportunidade de chamar a presença cognitiva de seus amigos para jogar. E o que é melhor de jogar com os amigos, se não um bom jogo de cartas? Isso mesmo, você terá o prazer de destruir o Yusuke, Morgana e Futaba no baralho. Ou apenas ficar babando devido a ilustre presença da deusa maravilhosa, Kasumi Yoshizawa. Mas, isso é o que teremos em My Palace. Não é algo tão incrível ao meu ver, mas ainda assim é uma adição legal com muitas possibilidades. O que é bom e também justifica o preço do jogo para os chatos que ficam. Jogo não vale 250 reais. Alfinetei? Um pouquinho. Mas, não sai daí, porque ainda temos muitas novidades para falar sobre. Então, se embora. Ah, conteúdo disponível para download. Uma benção para alguns. Um show de horrores para outros. Com essa frase, você já deve ter entendido. Vamos falar de DLC. Que eu gostaria que fosse de graça. Porém, provavelmente será pago. Mas calma, calma. Não temos nenhuma confirmação ainda. Talvez por estar em um Morganus Report seja conteúdo gratuito. Só que quando falamos da Atlus, é complicado. Afinal, Catherine Full Body tinha conteúdo pago no seu trailer. Então, não dá para saber. Mas, indo ao que interessa. Teremos roupinhas novas presentes aqui que não estavam no 5 base. Como skins para os personagens com base em Persona Kill 2. E Persona 5 Dancing, as roupas estão bem bonitas. Pessoalmente, eu amo essa roupa da Anne. E os personagens shibis são tão bonitinhos. Mas, bom. Acha que acabou apenas com isso de DLC? Haha, o show não acaba aqui. Pois se você viu isso e pensou. Bacana! Legal! Supimpa! Se prepara! Pois ainda no conteúdo para download. Em Persona 5 The Royal. Você terá a oportunidade de enfrentar Makoto Yuki e Narukami Yu. Exatamente. Os protagonistas de Persona 3 e Persona 4. O cara estiloso, isueiro e a porta. Que vive nos nossos corações. E, bom. Não são exatamente chefes secretos. Não vai contar por canon. Afinal, eles estarão presentes no novo modo. O Challenge Battle. Porém, isso é incrível! Que legal! Inclusive, esse modo novo agorinha. Eu já comentei sobre ele em vídeo e expliquei como que funciona. No último Catarse News The Royal. Esse vídeo também estará na descrição. Assim como os vídeos mencionados anteriormente. E, wow. Se tínhamos a oportunidade de sermos felizes com os modelos 3D. Dos personagens de Persona 3 e Persona 4. No jogo de dança. Aqui, isso é outro nível. Tipo, olha isso! Até mesmo suas personas e efeitos. Tipo, olha isso! Tudo parece tão incrível. Que eu não tenho palavras para comentar sobre. É sensacional. É mágico. É muito mais que incrível. Mas, bom. As notícias de Morgana's Report acabaram aqui. De Persona 5 The Royal? Não. Isso porque ao final da transmissão de Morgana's Report. Futaba Sakura roubou o show para fazer um anúncio. Dia 30 de outubro. Um dia antes do lançamento do jogo. Ocorrerá uma live stream de pré-lançamento. Indo além e não parando aqui. Dia 31 de outubro. Juntinho com o lançamento do jogo. No mesmo dia. Uma revista edição especial será lançada. A Persona Magazine 2019 The Royal. Que contará com informações básicas do novo game. Como os personagens. Novas mecânicas que não estavam presentes no jogo base. Além da parte mais importante. Uma entrevista exclusiva com o time de desenvolvimento. É muita coisa. Meu Deus do céu velho. E não esquecendo. Dia 24. Ainda tem mais coisa. Porque dia 24 teremos novidade sobre o Musou de Persona 5. Persona 5 Scramble. Então se prepara aí rapaz. Porque tem muita coisa vindo pela frente. Mas agora sim. Agora sim as notícias ficam por aqui. Persona 5 The Royal lança dia 31 de outubro no Japão. 20 de fevereiro de 2020 na China e na Coreia. E enfim no primeiro semestre de 2020 para nós. Eu estou mais do que empolgado para esse jogo. E quando conseguir ele. Farei uma live jogando a primeira horinha aqui. Obviamente como de costume também trarei um unboxing e uma análise do game. Mas agora que as notícias chegaram ao fim. O vídeo também está para encerrar. Então gostou? Então nos ajude. Deixe seu gostei ou não gostei caso contrário. Já aproveita e comenta para sempre sabermos como melhorar. E para bater aquele papo bacana. Claro não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Para não perder os vídeos futuros do canal. E dar aquela força compartilhando para seus amigos. Isso também é muito importante. E claro. Por que que não dá uma chance para os vídeos anteriores do canal? Eles estão linkados na descrição. Como eu já comentei anteriormente. Eu sou o presidente desse clube. E espero ver a todos nos próximos vídeos. Tchau. Tchau.